Termina nesta quinta-feira o BBB 18. Não foi uma edição incrível, mas rendeu boas histórias e alguns personagens muito engraçados. Fiz um top 10 de momentos memoráveis. Essa foi a edição dos recordes de rejeição em votação de paredão triplo. Todo mundo que articulou, armou voto, se danou. Ana Paula, Diego e Patrícia foram massacrados por quem votou. E quem sai hoje do jogo é a Patrícia. O Big Brother embaralha, dá as cartas. Às vezes a mão é boa, às vezes ela é muito ruim. Às vezes é difícil sair de uma enrascada. Diego, você está eliminado hoje. Valeu, valeu, galera. Caso muito raro aconteceu nessa edição. A Globo errou durante uma prova do líder. Um detalhe fundamental. E, ao se dar conta do erro, tipo, meia hora depois que o programa acabou, durante o intervalo da série Brasil a Bordo, corrigiu o erro. Esse foi um erro crucial, esse é um erro definitivo, porque o Diego conseguiu a liderança. Por isso, corrigindo a prova e pedindo mil desculpas a todos vocês, a liderança é da Ana Clara. A Ana Clara foi a pessoa que mais acertou e no placar dela não houve nenhum problema. Um dos principais momentos dessa edição, vai ser sempre lembrado, foi a transformação de Gleice em Clara, a mocinha da novela O Outro Lado do Paraíso. Vocês não imaginam o Lufraga? Eu não falei, eu não falei, eu sabia. Kaysar cometeu um grande erro durante o programa, ao votar em Gleice a pedido de Patrícia. Mas ele deu a volta por cima, porque ele tinha uma história muito forte pra contar. E contou. Eles estão bem, com certeza. É, até em janeiro eles estavam vivos. Vamos ver. Mas acho que se acontece alguma coisa com a família, assim, acho que... Não, eu falei, não quero saber. Ah, você falou? Falei. Porque a única esperança da família sou eu. Única. Entendeu? Sua irmã não tá no Libano, né? Tá. Minha irmã tá difícil um pouquinho. Mas minha única solução, por enquanto, é eu. Então, falei... Por favor, não fala nada. Me deixa. Até onde eu chego. Kaysar não foi o primeiro estrangeiro a participar de um BBB, mas foi o que sofreu mais preconceito dentro e fora da casa. Wagner e Paula, por exemplo, fizeram vários comentários muito feios, sobre o fato de Kaysar ser um estrangeiro. Bom, Tiago, eu sou brasileiro raiz, sou neta de ex-combatente de Segunda Guerra, sou filho de pai e mãe que trabalham muito pra conquistar tudo que conquistaram. Foi o lance mais original dessa edição. Com Ayrton e Ana Clara, o público pôde acompanhar uma relação entre pai e filho. Briga, carinho, afeto, desentendimentos. E pareceu muito verdadeiro. Qual a cama que você vai dormir? Patriciana Paula. Tem três pessoas na mesma cama lá, tem uma cama sobrando e você vai dormir lá. Pra que vai dormir três pessoas numa cama só? Tá bom. Então tá, você vai dormir lá. Tá. Vai dormir lá, valeu. Tá, tá, valeu. Tem três pessoas dormindo numa cama. Pra que você vai dormir numa cama com três pessoas, sei lá, tem cama sobrando? Tá bom. Nunca uma planta brilhou tanto numa edição quanto Jéssica. Com duas frases marcantes, ela vai ser lembrada por muito tempo. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ah, talvez eu tenha sido uma planta, né? Mas fui eu. Entre o jogo. Mas pelo menos eu fui uma planta sem espinho e com flores. Com cara de vilão de história em quadrinhos, Caruso demonstrou uma autoestima extraordinária. Numa conversa com Wagner, por exemplo, ele se comparou aos Beatles. Cada um seguiu o seu caminho, é que nem os Beatles, mano. Mas aí meteu o pé, nem trocou ideia. É, nem trocou ideia, meteu o pé. Falou, tô saindo fora aí, eu vou ser o John Lennon e o Yoko Ono, mano. Outra planta dessa edição, Viegas conseguiu deixar sua marca com dois improvisos muito engraçados. Num, revelou que sempre soube da falsa eliminação de Glaze. E no outro, ainda tirou sarro do William Wack. É, então, Tiagueira. Primeiro, eu queria dar um salve, assim, pro William Wack, que essa vitória aí de resistência é coisa de preto também. Lucas repetiu um padrão bem conhecido em BBBs. O do candidato que deixa uma pessoa lá fora e se envolve com alguém dentro do programa. Ele se envolveu com Jéssica, mas a todo momento falava da tal noiva. Saiu totalmente queimado. Vamos fazer um ótimo dia. Com certeza. De muita coisa boa. Se você tá aqui, já é um ótimo dia. A Ana começou o treinamento dela, que ela foi promovida agora. É como se ela tivesse um emprego novo, né? Porque ela não é mais gerente de loja. Agora ela passou a ser a gerente da fábrica. É responsável pelo setor de qualidade dos jeans. Enfim, apesar de várias plantas e muita enrolação, deu pra se divertir. Que venha o BBB19. 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 Que venha o BBB19.